Hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2019 e, claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Linux 5.0, Facebook unificado, privacidade e muito mais. A bateria estufada do Mac teve um desfecho bem legal, quero ver se hoje eu gravo o vídeo falando sobre essa questão de bateria estufada, os cuidados, só que hoje também, 9 horas da noite, eu vou iniciar um bate-papo sobre privacidade, passar a semana conversando sobre privacidade, falar desse hackeando a privacidade, eu gosto dos hackeanos, porque a gente acaba aqui no Cocatec tem aquela coisa muito de dicas, hacks, sacadas, truques e, na verdade, isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é o fato de você ter um sistema, é o fato de você ter uma mentalidade, por isso que eu gosto dos hackeanos, porque os hackeanos é uma maneira de juntar todas essas dicas, juntar todos esses hacks num sistema que faça sentido de um jeito que funcione de fato. A gente acha que as coisas são uma coisa, mas, na verdade, elas são outras coisas completamente diferentes. É aquilo que eu falo, né, Dick? Nunca é uma coisa só, é um conjunto de coisas e tem coisas completamente inesperadas. Você pega agora uma das candidatas, a presidente dos Estados Unidos agora para 2020, acredito que você vai ouvir muito falar dela em 2019, em 2020, ela está propondo um jeito de quebrar o monopólio das grandes empresas de tecnologia. Apple, Facebook, Google, Amazon, no caso específico da Apple. Apple, escolhe aí o que você quer, ou você cuida da loja, ou você faz aplicativos. Você não pode fazer aplicativos e ainda ter a loja. Ela fala do conceito de plataformas utilitárias. Você desmembraria para tornar o mercado como um todo mais competitivo, permitir que as pequenas empresas, que aquelas pequenas inovações possam acontecer. E aí, no caso de Google, Facebook, Amazon, desfazer as aquisições, as junções. Por exemplo, Google, Waze, Nest, não, desfaz. O Google também, na parte de anúncio, comprou a Double Click. Não, também desfaz. Amazon, pô, comprou aí Whole Foods, Zapos. Não, desfaz. Facebook, Instagram, WhatsApp, desfaz. E aí, por que eu disse que nunca é uma coisa só e a gente pensa que é uma coisa, é outra? Aí você começa a ver com outros olhos o papo que o Zuck mandou na semana passada. Falou, não, vamos integrar, deixar tudo junto. É uma maneira do Facebook juntar tudo numa coisa só. Então não vai ter mais Facebook, WhatsApp e Instagram. Vai ter uma coisa só. Esse tal de Facebook, WhatsApp e outra. No Facebook tem muito aquele esquema, a polícia do Facebook, que não existe no WhatsApp. Hoje, o Facebook ainda tem trocentas coisas erradas, mas mais ou menos a coisa está definida. Aqui no Brasil, a gente não teve, entre aspas, manipulação nas eleições. O processo foi bem monitorado. Mas no WhatsApp, o que aconteceu? Rolou a bagunça. Aí você... O que é aquela coisa? Não, a galera tem que se comunicar de uma maneira privada. É você pegar a timeline do Facebook e fazer com que ela circule dentro do WhatsApp. De uma maneira privada. Como falei, lembra um ano atrás? O WhatsApp é uma rede social. Só que a gente ainda não percebeu isso. E o Zuck já percebeu. Hoje, as redes sociais, elas elegem pessoas. Elas demitem pessoas. Caso que aconteceu recém, o Moro, acho que indicou uma pessoa. Aí depois desindicou, demitiu, sei lá, em função da pressão social. Hoje, já se considera as redes sociais como uma espécie de quinto poder. Você tem legislativo, executivo, judiciário. Teria o quarto poder, que seria a imprensa. E um quinto, que seria a rede social. A coisa, ela é embrenhada. Parece fácil, mas não é fácil, não. Você pega o Twitter, que é uma outra rede social. Se eu perguntar pra você qual é o negócio do Twitter, provavelmente você vai falar. Não, o Twitter é um microblog ali pra galera escrever, compartilhar. É um mini Facebook. Não, é outra coisa. Enquanto no Facebook, o lance são as amizades. Aliás, eu tenho até que ver como é que tá o processo de criação de conta no Facebook hoje em dia. Mas no Twitter, ele te sugere pessoas pra seguir. Porque o grande lance do Twitter não é que você compartilhe a sua vida. Não é que você tweete. O lance do Twitter é que você siga as pessoas. É que você consuma o conteúdo de outras pessoas. Claro que vai ter os criadores de conteúdo. Mas nesse sentido, o Twitter é muito mais um medium da vida do que um Facebook. Você vai ver que 40% dos usuários de Twitter não publicam nada. Tem gente que nem se loga no Twitter e ainda assim consome a timeline. Fazer um desafio aqui. Ter uma nova rede social surgindo. Que ainda não, né? Já falei, não pegou aqui no Brasil. Que é a TikTok. Muito forte. China, muito forte. Estados Unidos. Principalmente entre os mais jovens. Seguindo aquela coisa meio Snapchat, né? Da juventude adotando. E dizer, qual o negócio? Qual é a grande sacada do TikTok? Manda um direct lá no arroba coca-tecpod no Instagram. As coisas não são o que parecem. É uma bobeirinha de nada você deixar de usar o computador no bolso. Mas ficou mais pessoal. E fica mais pessoal ainda quando você coloca no pulso. A tecnologia vai dominando. É natural que já já a gente tem um óculos. Porque as nossas USBs de entrada é ouvido e olho. A mão, né? Vamos esquecer o tato. As mãos é pra interação. Boca também é pra interação. É a USB de saída. Então você tem AirPods que estão aqui no ouvidinho. Ficando cada vez mais inteligentes. Ó, vai ter aqui alguns sensores. Vai ter monitoramentinho aqui, monitoramentinho ali. Aí já pintam um óculos. Já sai do seu braço e pula pra sua cabeça. E aí não dá dois palitos. Você já tem uma interface neural pronta. Facebook com óculos. Tem que conquistar essa moral ainda. Pra pensar em fazer uma leitura. Uma interface neural. Porque às vezes tem que ir aos pouquinhos. Foursquare. Testando agora no South by Southwest. A questão de... Pra saber se não é muito assustador. Então pegou um mapa. Fez restrito pro evento. Uma concentração de pessoas. Pra você saber o que que tá bombando na cidade. Mas tá pegando as informações de geolocalização. Meio que o Google já faz. Quando informa os horários de pico de um determinado estabelecimento. Só que no caso do Foursquare. Em tempo real. Se der certo, ok. Não deu. Descontinua. Essa ideia meio que de fazer o Facebook um WhatsApp. Bate um pouco com o que tava falando o Tim Bernsley. Pra fazer com que a internet deixe de ser um lugar de fake news. Pra ser um lugar de compartilhamento de informação. E de experiência de fato. Ele sugere que a gente tenha... Ele chamou de pods. Que a gente tem esses pods. Onde a gente salva as nossas informações. E a partir dali. Daquele pod. A gente diz o que que vai compartilhar ou não. O que que as pessoas vão ter acesso ou não. Então a gente tá fechando aí essa questão de privacidade. Então hoje. Nove horas da noite. Entra lá em coca.tech.com.br. Já garante a sua vaga. Que aí 15 minutinhos antes do papo. Eu te mando o link. Vou testar fazer live do Instagram ao mesmo tempo. Mas o grande barato é você entender que não é só dica. Só hack. Não. É um sistema por completo. É no final das contas ter a capacidade pra resolver problemas. É uma coisa que desespera muito as pessoas. Precisei dar um presente pra uma pessoa. E dar presente é uma coisa difícil. Porque você tem que conhecer a pessoa. Uma maneira fácil de você resolver isso. É você dar como presente pra pessoa. Uma versão aprimorada. De algo que a pessoa já usa. Pronto. Resolveu o problema. Outro dia. Eu tava num local com. Vamos colocar poucos recursos técnicos ao redor. E eu tinha um vaso sanitário. Uma privada entupida. Aí eu peguei um pedacinho de esqueleto. Alumínio. Não. Brincadeira. Mas como é que a gente resolve isso aqui? Como eu tenho um background mais físico. Mecânico. Fiz a abordagem. Não. Pera aí. Isso aqui tá agarrado. Como é que eu dou um empurro pra desobstruir? Pera aí. Eu tenho a água e tá. O peso da água. Aqueles 6, 12 litros. Sei lá. Não tá conseguindo fazer a pressão necessária. Pra empurrar tudo pelo cano. Pera aí. Vaz é um cano. Só que tem aquela boca aberta. Se eu fechar aquela boca. Eu crio uma pressão. Foi o que eu fiz. Tava com um tapetinho da Apple. Esses tapetes higiênicos. Porra aí por cima. Fechei a tampa. Apoiei com força. Acionei a descarga. Pronto. Se fosse alguém com um background químico. Ia pensar em. Sei lá. Um pouquinho de X. Um pouquinho de Y. Pegar uma pilha. Ligar no cobre. Colocar na água. Pra catalisar a reação. E assim dissolver. Ou sei lá o que. Galera. De repente. De engenharia de fluidos. Teria uma outra abordagem. Mecânico. Ia querer passar WD-40. Só que de repente. WD-40. Até funcionaria. Viu? WD-40 funciona pra tudo. Enfim. Hoje. 9 horas da noite. Bate papo sobre privacidade. Não só online. Mas offline também. CPF na nota. Quando você dá o seu número de telefone. Aí depois fica assustado. Porque tá todo mundo te ligando. Bate esse papo hoje. 9 horas da noite. Entra lá. Coca. Tec. Barra privacidade. Garante a sua vaga. 15 minutinhos antes. Eu te mando o link. Notícias. Notícias. Coca. Tec. De Apple. O que a gente pode comentar? Tem uma patente interessante. Onde ela fala. Daquele esquema. De emitir som. Por detrás da tela. Isso é interessante. Por quê? Porque teria condições. Do note. Ficar menor ainda. Ou até desaparecer. Hoje você tem 3 elementos. No note. Na verdade mais. Mas vou agrupar em 3. Face ID. A câmera. E o alto-falante. Aquele que você coloca no ouvido. Então poderia eliminar um. Pensar ter um note. A lá. S10. Aliás. O preço do S10 aqui no Brasil. Já andou vazando. Nas lojas. O de entrada. Que é o S10e. 128 GB. Saindo por 4.300. O S10. Padrãozão. Sai por 5.000. O S10 Plus. De entrada. 128 GB. 5.500. O de 512. 6.700. E o de 1 Tera. 9.000. Talcase. Teve também uma patente do Google. Mostrando um joystick. Ele é meio que a mistura. Ele tem cara. Você olha para ele. Ele tem cara do controle do Playstation. Onde você tem o direcional. E aqueles 4 botões na parte de cima. E embaixo. Os 2 manches analógicos. No Xbox. Você troca a posição do direcional. Com o analógico. Sendo que você teria um botão inferior. Entre os 2 manches. Entre os 2 analógicos. Que seria para o assistente. O Google Assistente. Tem um microfoninho. E naquela parte central. Você teria 3 botões. A la Xbox. Você teria aquele botão Xbox. Que seria o Google. Só que ficaria embaixo. E não em cima. E mais 2 botões. Que fariam vezes. De voltar. E o hamburguinho. Na parte de música. A Apple falou que não vai recorrer. Todos os serviços de streaming. Estão reclamando. Porque lá nos Estados Unidos. Houve um aumento de 44% dos royalties. Pagos ao artista. Por parte do conselho de direito autoral. E aí o Spotify está reclamando. O Pandora está reclamando. O Google. A Amazon. Todo mundo reclamando. Mas a Apple está amiguinha. Na galera de conteúdo. Não, não. Está tranquilo. Pode deixar que eu vou pagar. Aliás. Uma coisa que eu estava reparando. O Coca Mark Beirash. Mandou uma foto. Mostrando o gift card da Apple. E compõe bacana. Junto do gift card da Apple. Google Play. Netflix. E Spotify. E é exatamente essa a concorrência do gift card da Apple. Concorre mais diretamente com os aplicativos na Google Play. Mas também com o Apple Music. Barra Spotify. E com o futuro serviço de vídeos. Com a Netflix. Spotify contra-atacando. E uma vez também que a Samsung não tem um serviço de música. Na linha S10. Também no Fold. Na linha A. Vai vir o Spotify pré-instalado. Nos Estados Unidos. E em outros países também. A Apple está dando 10% de bônus. Quando você joga dinheiro para o seu Apple ID. É uma promoção por tempo limitado. Não tem isso aqui no Brasil. Até no Brasil não tem essa opção. Quando você vai lá no Apple ID. Dentro dos ajustes. Ali. iTunes e App Store. Não tem como você adicionar dinheiro diretamente. E claro que no primeiro momento. A gente já imagina. Pô Apple está precisando de dinheiro mesmo. Mas não necessariamente esse é o caso. O fato é que a Apple sim. Está acelerando uma série de processos. Visando sim grana. Tudo aquilo que era meio assim. Assim. Um dia a gente faz isso aí. Não. Vamos focar aqui no iPhone. Vamos focar aqui no iPhone. Hoje esses projetos. Estão ganhando prioridade. Tem mais uma pinta de promover. Esse recurso. Do que propriamente grana. Outro carinho que eu achei bem legal. Nas playlists do Apple Music. A Apple está contratando a galera. Que fez as capas dos álbuns. Ah você. É uma playlist de rock. Ah peraí. Você fez a capa de tal álbum de rock. Faz o seguinte. Crie aqui uma arte. Para essa playlist. E assim. Acaba gerando uma identidade. Uma afinidade maior. Entre o ícone e a imagem. Que a pessoa está vendo. E o conteúdo daquela playlist. Que é mais de Apple. Próximos iPads. Um papinho que vai continuar com o mesmo shape. Fica o Touch ID. Fica o Jack do Fone. De Facebook. A galera está falando de como. O Zuck é protegido. Os recursos de segurança. Ao dispor do Zuck. Que fica. Onde ele trabalha. Ele não tem um escritório. Isolado. Ele fica no meião da galera. Mas tem segurança. Disfarçados ali. Como se fossem. A galera. Como se fossem funcionários. Não de segurança. Embaixo. De onde é esse salão. Onde fica todo mundo junto. É o estacionamento. Mas você não consegue parar. Debaixo. Da mesa do Zuck. Porque né. Vai ter uma bomba. Alguma coisa. Uma questão de segurança. Teria perto. Uma sala. Com vidro. A prova de balas. Para qualquer coisa. Inclusive. Na sala de reunião. Você teria. Uma fuga. Exatamente. Para o estacionamento. Caso dê algo ruim. O WhatsApp. Dando aquela segurada. Em cima dos. Não vou chamar de clientes. De terceiros. Porque não é uma coisa oficial. Mas você tem versões alternativas. Do WhatsApp. E obviamente. Que o WhatsApp. Consegue identificar isso. E ele está identificando. E punindo. Temporariamente. As pessoas que usam. Esses clientes. Não oficiais. Ó. Você não vai mandar mensagem não. Está usando aí. O aplicativo de terceiros. Sabe que não pode. Vou. Só para te acordar. Toma esse ban temporário. Google Home. Aqui no Brasil. Que já suportava. Comandos em português. Ampliou. O leque de comandos. Permitindo. O suporte. Aos dispositivos conectados. O Coca. Adriano mandou. Um videozinho lá no Twitter. Mostrando. Ele ligando. A luz da cozinha. Ô. Google. Acende a cozinha. Falando de Google. I.O. Num misto de ter menos. Complicação. Menos trabalho. E também promover. Uma chamada de transporte consciente. Não dá para falar. A questão de carbono. De petróleo. Porque. Não é carro elétrico. Mas lá. I.O. Desse ano. Não vai ter estacionamento. Vai ter todo um aparato. Logística. Parceria. Com os Ubers da vida. O ônibus. Van. Bicicleta. Mas desincentivando. A ida de carro próprio. Até o local do Google. Lembrando. Que. Quarta-feira. A gente vai saber. O design do Model Y. Acredita-se que ele vai ser. Você tem o Model S. Que é um sedã. E uma versão SUV. Desse modelo sedã. E a tendência. Que o Model Y. Model Y. Seja a versão SUV. Do Model 3. Então. Talvez a gente. Nem possa falar de uma SUV. Propriamente tal. Talvez seja aquela coisa. Meio. Crossfox. Aquele crossover. De segurança. Teve falha no Messenger. E aí. O usuário. Estava vendo. A conversa de outros usuários. No GitHub. Acharam em 90 projetos. Coisa de 300 backdoors. Você vai baixar uma versão de. Sei lá. FFM PEG. E backdoor incluído. Por isso. É importantíssimo. Você conhecia. A procedência. Saber o que você está baixando. De verdade. No gerenciamento de conteúdo. CMS. 90% do que foi hackeado. Estava usando o WordPress. Menos um pouquinho. 87%. 5% magento. 4% jumla. E Hidrupal. Outros 4%. NVIDIA comprou. A Milanox. Que faz equipamento de rede. De alta performance. Para data center. NVIDIA. Com desaceleramento. Da mineração de criptomoedas. Está assim. Com a questão de grana. Precisa se rearranjar. Quem está bem de grana. Quem pode se dar bem. Nessa questão de grana. É a América Latina. Que está recebendo muito investimento. Não só Brasil. Brasil principalmente. E aí não é uma questão. só de governo. Mas a galera quer investir nas startups. Softbank. A coisa está meio engessada. E você tem todo um mercado aqui. Na América Latina. Com boas startups. Alcançando um mercado gigantesco. Tem os unicórnios. E aí entra. Como eu falei. Não só Brasil. Colômbia. Argentina. México. Chile. Falando de unicórnios. Nubank agora. Inovando. Você consegue. Andando conta. Agendar. Agora. Os pagamentos de boletos. E também os TEDs. Como é que ninguém nunca teve essa ideia antes. De falar. Oi. Plano bacana. 16 gigas. Você vai pagar 55 reais. Preço de Team Beta. Que oferece 10 barra 20 gigas. Ou então oferecendo 16. E não desconta. WhatsApp. Facebook. E Messenger. Talvez chegue nos 20 gigas. Do Team Beta. Esse plano é o Oi Controle Avançado. Linux chegou na versão 5.0. Que é mais uma 4.21. Do que qualquer outra coisa. Só que o Linux. Estava. Sem dedo para contar. Já tinha chegado nos 21. Então vamos criar a 5.0. Já está disponível. Deve ser incluída. Na versão que eu tenho mais simpatia. Ubuntu. O Linux 5. O kernel 5. Chega agora em abril. Na 19.04. E para finalizar. Capitão Marvel. Que eu ainda não assisti. Fez bonito. Entrou para a lista. No top 20. Na lista de maior faturamento. No primeiro final de semana. Top 7. Da Marvel. Atrás dos 3 Avengers. Pantera Negra. Capitão América. Guerra Civil. E Iron Man 3. E assim. Hackeando a privacidade. Vou ficando por aqui. Mas eu volto. Claro. Você sabe. Hoje é a noite. Em coca.tech. Barra privacidade. Te vejo lá. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você. Graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto. Considere se tornar um patrão. Apoiando em coca.tech. Barra patrão. Coca-Tech. É muita coisa aqui. någonting para você. Acabou. Let's get started together.